Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui, trago boas novidades aí em relação ao nosso mercado que infelizmente vem sofrendo muito né Eu vou deixar esse vídeo curtinho justamente pra vocês estarem compartilhando aí pros amigos que acho que todo mundo deveria saber disso aqui E não se esquece de deixar o joinha também viu, isso ajuda a engajar aqui na plataforma Primeira novidade pessoal, vocês lembram que as 9mm recentemente tinha muito lugar que não tava disponibilizando pro CAC ou pra quem tem na PF Porque nas curtas tá como restrita e virou essa bagunça toda, tem muito lojista que não tá conseguindo pegar direto de fábrica Porque muitos não tão conseguindo passar pros seus clientes também Mas agora tá liberado aí, inclusive pros lojistas que não tem a permissão de fornecer munições irrestritos Vai tá liberado por conta do artigo 79 que garantiu o fornecimento, a aquisição ali das munições de quem já tem Então meio que virou um direito adquirido ali, quem tem vai poder ter acesso às munições e os lojistas vão poder fornecer isso pra eles Meio que um alívio pra muitos né, que tava com essas 9mm e não ia sair do nível 1, não tinha habitualidade suficiente Tava com medo de não ter esse acesso e os lojistas também que não tinham segurança armada e as autorizações pra tá fornecendo restrito Vai conseguir sim A segunda notícia interessante aqui pessoal, a CBC vai tá fornecendo aí pros lojistas 15% ali a menos né Nas 9mm e nas 22LR, isso aí é muito bom porque vai chegar nas prateleiras geralmente 15% a menos Tem alguns que vão até um pouco além E isso vai durar apenas esse mês de setembro, então quem tá com estoque baixo aí já vai preparando Lembrando que todo mundo nesse momento, enquanto ainda não saiu as portarias, todo mundo é classificado como nível 1 Até que saem as portarias e você prove que não é Ou seja, são até 4 mil munições Uma terceira novidade interessante, muita gente tava reclamando que não tava tendo muita opção E realmente não tem muita opção de pistolas em 380 Principalmente as nacionais, as importadas ainda vai demorar a chegar Tem algumas que ainda não tão confirmadas né, até conversei com o pessoal da Arex Não tem nada confirmado se vai ter uma Delta em 380 Quem confirmou foi a Springfield e parece que a Glock também vai trazer As da CZ também tão chegando no início do ano agora, uma porrada de CZ em 380 Pra atender o pessoal que tá começando agora E uma famosa 380 voltou finalmente, eu até confirmei aqui antes de passar essa notícia pra vocês É verdade, a PT-938, tanto oxidada quanto a Inox, voltou à produção Considerado por muitos a melhor pistola nacional em 380 que já existiu né Eu tenho minha discordância, eu tenho outras favoritas Lógico que isso é totalmente pessoal, tem gente que vai gostar mais dela, tem gente que vai gostar de outras Ela é uma plataforma estilo da Beretta 92 né, no caso uma PT-92 reduzida A capacidade dela vai pra 15 em 380, ela tem um carregador maior pra 17 O cano dela 3,7 polegadas, ou seja, ela é curtinha Pra porte velado, pra tá na cintura, ela é bem interessante E o canal meu já tem mais de 4 anos, 4 anos e um mês e pouquinho Até hoje eu não tive uma oportunidade de tá gravando ela E ela quase foi minha primeira pistola, quase Por dois motivos eu acabei optando por outra No caso na época eu peguei uma Glock 25 Eu não tinha pego ela na época porque a Glock fez uma oferta imperdível né Ela ficou bem mais acessível que as nacionais E o segundo motivo de eu não ter pego ela na época Foi porque não dá certo na minha mão de jeito nenhum Quando eu tiver a oportunidade vou gravar um review dela pra vocês E vou mostrar o porquê que a arma é um trem muito pessoal Deixa aí nos comentários o que você achou dessas novidades Ah, e vocês tem me pedido bastante sobre acessórios Comenta se vale a pena gravar um vídeo Sobre acessórios tanto pra coldras né Empunhaduras pra revolvers, pra pistola Mochilas, igual eu sempre deixo essa mochila da Wolf aqui O pessoal pede bastante pra comentar sobre ela Você acha que vale a pena um vídeo de coisas interessantes pro CAC ter Ou até mesmo a pessoa comum aí que gosta de armas Tem algumas coisas que fazem muita diferença no dia a dia Comenta aí abaixo se você acha interessante O coldre vocês sempre perguntam é da Sabre Coldres Aquele mostruário é do MBT Grips As empunhaduras de madeira que eu mostro também são do MBT Grips Mas enfim pessoal, muito obrigado, até a próxima